Pessoal, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Oi, pessoal. Saindo aqui de casa agora, nós vamos lá, pessoal, lá no sítio da família Rocha. Já tem novidade lá, já. Eu não gravei semana passada com eles, porque eu estava meio gripado, estava ruim da gripe. Aí quando eu tive uma melhorinha, eu fui lá cuidar do sítio do nosso amigo lá, São Joaquim. Está chegando também lá, né? Já falei que ele é dos Estados Unidos. Está aqui em Vitória, no Espírito Santo, na casa da família, visitando. Já teve na Bahia também, está visitando a família primeiro. Aí vai chegar aqui em breve, para esses derrida, chegando aqui no sítio dele. E lá eu tomo de conta para ele. Nós tiramos quatro dias, nós fomos quatro dias lá para cuidar da Néia. Foi. Dois dias foi com a minha esposa e dois dias o rapaz foi com a da nós. Facilita mais quando chega. No sítio lá. Aí ontem à noite nós fomos lá na casa do seu Carlito, na família Rocha, e já teve muitas mudanças lá já. Já fez a irrigação. Eles são muito inteligentes já. Eu só dei a orientação como é que fazia a irrigação. Falei se precisasse, me chamava, né? Eu ia lá assim, dar uma força para eles também. Mas só com a orientação que eu passei para eles, mas que já fui lá, comprou o material tudo, né? Passei a relação do material para eles. O que que ia precisar. E já montou a irrigação. Nós estamos indo lá agora, vamos levar para eles também aqui, ó. Aqui é uma muda de Romã. Vamos levar uma semente também de quiabo, né? Que eu não ia plantar. E aqui, pessoal, ó. Esse feijão, essa qualidade de feijão, foi o seu Carlito que me deu. Uma época que ele veio passear aqui. Ele tinha esse feijão guardado lá. E me deu um pouco de semente. Eu plantei aqui e reproduzi ele. Olha que feijão bonito. Eu multipliquei a semente dele. E agora eu vou devolver para ele também um pouco de semente que ele pediu, que ele perdeu a semente desse feijão, né, nega? Foi. Falou comigo que ele perdeu, que ele plantou lá, em Santa Catarina, onde eles vim para cá. Eles plantaram, mas lá como estava chovendo muito, e é muito frio, o feijão não desenvolveu e não produziu. Aí ele perdeu a semente dele. Mas eu tenho aqui, eu tenho essa aqui que eu vou dar para ele. Tem um pouco também que eu vou plantar de novo. Que agora eles têm irrigação, eles podem plantar, né? Vou levar também aqui, ó, o feijão jalo para eles também. Feijão bonito também, ó. Feijão jalo. A mesma quantidade que nós ganhamos, nós vamos levar, não foi? É, eu ganhei essa quantidade também aqui. Feijão na época, né? A garrafinha. Plantei. E consegui multiplicar. E vou levar também uma garrafinha dessa daqui, ó. Um feijão de corda, né? Feijão cantador, feijão de corda. Se eles quiserem plantar ou comer, que eles querem muito, tem muita semente. Aí, pessoal, eles estão tudo além com a irrigação. Ontem eu fui lá e me mostrou a irrigação já. Já está funcionando. Vamos mostrar esses detalhes, né? Eles estão muito... São um pessoal muito trabalhador. E outro detalhe também, já vai iniciar também a casa deles hoje lá. Vai já iniciar a fundação. Eu vou até levar isso aqui para eles. Isso aqui é o alongador do perfurador de solo. Aqui colete aqui a broca, né? E você tem mais... A broca é 80 centímetros. Tem que ter mais um metro para dentro. Eles vão fazer a fundação lá da... Do rancho que eles falaram. Que eles falaram rancho, né? É que lá eles vão fazer uma fundação bem... Fazer aquela sapada da casa. E é bem fundo. Então depende disso aqui, ó. Vou levando para eles também, que a imagem me pediu. Ele me pôde levar também aqui um... O cheiro verde, né? E ele falou para você que já ia chamar o senhor para ir lá filmar, que já tinha novidade. Ele já deixou... É. Assim... Sempre que você quiser ir fazer vídeo, né? Ele já me deixou bem à vontade. Quando eu precisar fazer um vídeo lá, que eu quiser... Se tiver alguma novidade, para mostrar o andamento do sítio, né? Não tem como a gente ir direto, nem toda semana, mas sempre que dá, você vai lá. Igual a irrigação mesmo, que já está... Já é uma novidade, né? Já plantou muito mais plantas, já tem muitas plantas que eles plantaram lá. Está bem adiantado lá. Então vamos lá agora, e vamos... Chega lá no jardim para o vídeo lá, né, nega? É. Estou mostrando. Como é que está lá. Pessoal, chegamos aqui. Olha a turma aí, o seu Carleto está aí. Tudo bom, seu Carleto? Tudo bem? Estou de paz? Estou de paz. O Dona Maria também está aí, ó. Estou... Estou na Santa Paz. Estou de paz aí, cara. E é o engenheiro aqui, Maicon. Engenheiro. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estou meio de novo. Estive na picareta até agora. Está até agora, né? Já está iniciando na fundação da casa aqui, ó. Isso aí que está lá, né? Estou vendo. Isso aí que está lá. Iniciou hoje. Já fez a irrigação. A irrigação ficou muito bem feita, Maicon. Vocês fizeram bem feitos, os carletos, Maicon. Vocês dois foram engenheiros, né? Muito bem feitos. Estou tentando fazer do melhor jeito, né? Eu passei só as quadernadas para eles, só mais ou menos, eu não pude vir na época, né? E eu estava meio gritado. E eles mesmo fizeram. Mas ficou profissional. Vamos mostrar lá funcionando? Ficou mais ou menos. O importante é que está jogando água. Aí, ó, fez aqui um ajeitado, um queimado o vento, né? Uma parede, uma parede. Uma parede bonita. É porque aqui venda demais. Vocês percebem nos vídeos que nós gravamos aí? O vídeo fica soprando, né? Aquela... Ah, dá uma ventanaria. Dá uma ventania esse mês. E aí está empatando aqui para... Desalimentar aqui, né, dona Maria? É. Comendo terra, né? Muita poeira. Sempre comendo terra junto. Estamos comendo até terra já. É que o vento vem e joga poeira nas panelas, Robinho, né? É. Ficou bom isso aí. Ah, não. Ficou bom. Ficou meio firme, mas ficou bom. Ficou bom. O importante é que parou o vento um pouco. Aí, logo também já vai fazer a casa lá. Nós vamos mostrar agora para ter a fundação. Seu caralho aqui não está muito bem. Hoje também... É, tomei joado, mas é... Dos topos, né? É, dos topos. Se tivesse tomado uma cervejinha, é porque tomei uma cervejinha. Mas não é. Não, às vezes eu como a comida com muito gordureta, muita coisa e dá um... Mas isso é normal. É normal. Até pelo... Pela atacultura também aqui. É, já tomou um chazinho. Até eu tenho boldo ali também. Vou fazer depois esse chazinho para ele. Uma coisa mais amarga, né? É. Pode ficar aí na soma. Fica igual a mamãe para mostrar lá. Bora lá, mostrar lá. Tu enxerga alguma coisa nesse sol, né? É. É. Ele é bem claro, dona Maria. Dá para enxergar isso aqui. Olha aí, pessoal. O material chegou aqui, ó. Brita. Uma caçamba de brita e uma de areia. Quais metros é, Mike? É, 18 metros de cada. Deu 24 toneladas de brita. 18 metros. É, 18 metros. Comprou a caçamba inteira, né? Foi. A carga fechada. Caçamba grande. A carga bem caprichada. Vamos ligar ali a bomba e vamos mostrar a rigação. Daqui a pouco vamos ler para o seu capitão dar um ralo também. Tá, Lido? Deixando ele lá soltando. Tá ralando aí no sol. Olha aqui, ó. A tubulação que ele fez aqui, ó. Vou mostrar. Ó, o último vídeo que nós fizemos, fizemos aquele cavaleto lá, né? Aí, depois do cavaleto, Mike mesmo que foi. Mas o seu cavaleto que fez o resto da irrigação toda aí foi esse, pessoal. Vou fechar um, então. Ó lá. Ele puxou de lá o cano de 50. Colocou a curva aqui, ó. Colocou a curva. Aqui é a rede principal. E daqui, puxou para lá. E dessa rede principal vai distribuindo os ramal. Aí de 12 em 12 metros vai colocando as redes, né? Aqui, ó. Já fez um aqui que é para molhar essa parte do quintal. E fizeram cinco lá, né, Mike? Lá tem mais cinco, né? Cinco redes lá do outro lado. Essa e mais cinco lá. Está tocando quantas redes com a bomba? Está tocando três redes. Três. Três e as pessoas, né? Três redes e quatro as pessoas. Doze. Doze de cada vez, né? Quer deixar essa aí aberta? A de lá. Vamos lá, a de lá. Vamos lá, primeiro. É. Deixa fechar uma, deixa três, só. Vamos lá. Vai que vai ligar ali. Cada vez que ele vem aqui tem uma novidade. Está todo vapor. O sítio aqui. Sempre tem uma coisinha diferente. Sempre tem, é. Eu demorei a vir gravar. Aí vai ligar lá. A bomba deles é 2CV. Certo painel. E consegue tocar aí dois e as prensou. Aqui também tem uma saída que vai lá para casa. Você quer molhar o pomar. Molhar o quintal lá. Essa saída ficou muito boa. Está ajudando muito, né? Para molhar lá. Quando quer molhar as plantas lá separadas. A poeira, lavar o ar. Ficou bom. Depois, Marcos, também você coloca lá no final. No final, coloca nesse aí também, viu? Desce aí. No final da rede. Vamos pôr uma roda desse aí também. Tira o ar também. Que vai muito ar também, né? Quando liga e engole ligou, esse ar empurra o ar. E esse ar vai aí por aí, ó. Ele acaba saindo as prensou. Mas você coloca nesse ar, ele alivia muito. Mas na hora que liga lá, dá uma jorrada forte de ar lá. Só no ar, né? É. Olha lá, pessoal. Está funcionando. Vamos lá mostrar agora a irrigação. Está funcionando forte. A pressão forte. Ela até... Se fossem as pessoas mais levas, eu acho que tocava quatro linhas. Mas essa ali, as pessoas acho que é meio pesadinha. É. Se fosse aquele outro lá, ele tocava mais aliviado. Depois vocês vão aterrar aqui, né? O cano, né, Marcos? Ah, depois vão aterrar. A gente deixou assim, né? Que se desse algum problema, mas ainda dá tempo de mexer, né? É, não, mas não... Mas já como está funcionando, já dá de aterrar agora. Ficou muito bem feito. Não deu problema. Aqui ainda vamos botar mais dois resistos. Botar um aqui, um lá. Para sair da casa daqui. Olha aí, pessoal. Olha a irrigação funcionando aí, ó. Que coisa bonita. Já plantou muitos. Plantam também aqui. Ele tem pé de um bucajá. bucajá. Siriguela. O pé de siriguela aqui já tem até a siriguela. A muda já veio com os frutos. Já veio dando o fruto já. Tá ótimo, viu, Marcos? A irrigação ficou ótima. Pois é, tá funcionando bem. Você tinha feito de irrigação já? Não, desse tipo não. Desse tipo não, né? Só bem simplesinha de mangueira. Alguma coisa bem... Com aquela key microzinha, né? Sim. Mas daí, tipo assim, não tinha feito. Ficou ótimo, viu? Estão parabéns. Isso aqui, gente, aprendeu vendo o vídeo do Roberto. Aí, ó. Ficou ótimo, pessoal. Isso aí mesmo. Tirando as ideias pelo vídeo e pelas explicações que deu para a gente, a gente vai... Foi montando. Aqui já deixou sair de para cá, que eles vão puxar para cá também. Vai ligar o lado de cá. Vai. Por enquanto, está só daqui para lá, né? É, aqui já está com as seis linhas de espera aqui. Seis linhas de espera já, né? Para vir para cá. É. Está ótimo, ó. Olha. Agora já pode plantar sementes de milho, plantar feijão. Olha o barulho das pessoas aí, ó. Esse barulhinho é bonito, né? É, o barulhinho aí é gostosinho de juntar, né? É. As pessoas jogam longe, hein? Joga bem. Olha, ele está jogando no quintal lá, ó. É isso que eu digo. Se as pessoas fossem mais leve, quase girar, ele jogava quatro linhas. Jogava quatro linhas. Mas está bom, mas está trocando 12 as pessoas. É isso aí mesmo. Porque aí você vai molhar duas horas esse setor, desliga essas três linhas e abre mais três. Há duas horas aí já encharca bem. Encharca bem. Duas horas você molha a terra todinha aí. E agora no começo a terra está muito seca. Mas depois de começar a fazer um rodízio aí, ela com pouco tempo já umidece. É. É. Olha aí, pessoal. Que irrigação bem feita aí, ó. Ó, águinha gelada. Águinha fria. Água está fria demais. Água é fria demais. Quer ver até o final, né? Vamos lá agora. Esse pé de seriguela, ele arrumou a... Essa gaia já plantou já com os frutos. Não está brotando ainda não. É novo, plantou agora. Já o bucajá ali está brotando já. Está brotando já, né? Aquilo que veio lá da tua muda lá. Ah. Está brotando já, Mike? Ué, foi ligeiro. Ele não arrumizou, mas ele já está saindo brotinho. Semana partada vocês pegou lá? Pois é, muito ligeiro. Olha aí. É mesmo, rapaz. Olha, você vê. Aqui é brotinho novo. Olha, pessoal. Aqui, ó. Ó. Tem um... Mais dois aqui, ó. Pegou lá em casa tem o quê? Uma semana e pouco. É, não tem tudo isso, mano. É. Por enquanto é só isso aí, mas está... Colocou o algodão, uma das formigas não está subindo. Ontem a noite as formigas vieram fazer festa aí, ficamos com medo de comer o brotinho, né? É. Aquele aí subiram bastante. Esse aqui não estava ainda, mas... Aí você plantou um aqui, um lá do outro lado? É. Também tem um lá. Um lado. Os quatro primeiros aqui são bucajá, né? Aham. Esse, esse, aquele, aquele. Depois os dois de... De seriguela, né? Uhum. Vamos afastar. Vamos afastar. Está morrendo o celular aqui. Está morrendo tudo. Aqui não é prova d'água, não. Embole um bocado, né? Embole. Vamos chegar até no final da irrigação lá. E aí nós vamos... Ele logo vai plantar já. Já deixei a semente com o exilido feijão. Vai comprar a semente de milho também, né, Mike? Bom, já vamos ver se achamos o milho que dá para comprar. É. Dá para fazer pelo menos um quadrinho de milho aí já para... É. Para começar a brincadeira, né? Eles gostam de plantar. Aqui ainda está torto assim, tem que fecar o... Cortar os pauzinhos para não ficar... Ficar as estaquinhas, né? Para segurar. Só vai botar aquelas estaquinhas para não ficar caindo. É, mas ele está segurando também já. Já está bom. Esse primeiro as pessoas aqui eu botei outro tipo para dar uma... Para experimentar. Esse é bonzinho também. É aquele verde, o bico verde, né? Pois é. É bonzinho também. Vou botar a marca aí para ver se... Ele parece ser mais leve do que o amarelinho. Ele é mais leve. Aí tudo ele já deixou a saída para cá, eles vão fazer para cá agora. Para fazer dos dois lados. 50 metros para cá também. E agora na sequência quando for fazer, por enquanto nós vamos para lá. Vamos fazer essa beirada de cá para depois continuar para frente também. Para lá. Para fazer o lado de cá já. E aqui onde está meio raso, que daí... Agora vai umedecer com a irrigação e nós vamos afundar mais. Vai afundar mais, né? Porque a gente começa a cavar e a terra começa a cair. É. E agora umedecendo dá para tirar mais um pouquinho mais. Pelo menos é com um ponto, mas é um pouco mais raso. É. Mas está ótimo. Olha aí. Esse material comprou aqui mesmo em Jaiba, né? Na loja de Jaiba. É, tudo aqui em Jaiba mesmo. Eles mesmo foram buscar na carretinha, né, Mike? Você mesmo pegou, né? Trouxemos na carretinha lá. Porque para eles entregar aqui, eles não entregam. Tem uma dificuldade, né? Não, é. Aí na carretinha... A minha também eu peguei tudo aí na carretinha também. Esse cano... A carretinha é meio pequena, mas conseguimos trazer. É, o cano é 6 metros. A gente amarrar eles, fica a ponta assim meio para fora, mas... Ah, vem 3 metros para trás. Está para trás aí. Ele vem bem devagarzinho, dá certo. Aí depois você coloca... Pode ser aqui assim, ó. Você corta, coloca um T. Coloca uma válvula daquela. Mas como aqui vai ter a sequência, pode botar lá no final, né? Pode botar aqui para pôr no final também. Quantas válvulas você colocar, ajuda. É melhor, né? Melhor. É. Não, Dado. É bom saber. É, quando você colocar, ajuda. Achei que o sol lá já... Porque na hora que liga lá, vem muito ar. É, porque a água aqui dá uma retornadazinha. É. E aí, a válvula já é para isso, para aliviar, para a bomba trabalhar mais aliviado, né? Já vindo logo a água direto. Vai pegar mais umas... Quantos retornadazes para ir mais? Aqui dá mais cinco. Mais cinco ainda, né? Um, dois, cinco, quatro. Não, mais quatro. Quatro. É, cada... Estaquinha essa daí. Uma, duas, três, quatro. Quatro. É porque o outro está no lado grande ali, mas é... Uhum. Olha aí. Para quem chegou, pegou os ídios de Salmar, Salmurundu. Hoje transformou, né? Já está bem diferente, né? Ainda tem que catar bastante a raiz, vamos passar o tobata de novo. Tem muita raiz ainda, né? Ficou ainda por cima da terra aí, né, mano? Vamos passar catando e tirar o maior, né? Passar o tobata de novo, para o que não arrancou, o tobata terminar de arrancar, né? Vocês também não param, todo dia tem serviço, né? Ah, todo dia. Todo dia, né? Não tem como parar, né? É. Depois que começa, não para mais, né? É. Vamos encerrar o vídeo agora, mostrando aqui mais um andamento do sítio Nova Esperança. Já montou a irrigação, depois eu vou mostrar aqui no outro vídeo já a fundação da casa ali, ó. O senhor Ailton está lá trabalhando, é o pedreiro que vai ajudar, né, senhor Galito? É. Na verdade é vocês que vão... É, ele é pedreiro, ele entende, né? É. E a gente também mexe um pouco. Mexe um pouco também. E vamos fazer junto, né? Vamos fazendo, vai. O dia que não pode vir, a gente continua e... E ele, a gente escuta os conselhos dele, porque ele entende também, né? Entende, é. Já construiu bastante também. É. A gente também faz um pouco da obra e junta as... Junta as ideias, todo mundo. As ideias e o rancho, quem sabe, fica pronto. E quem sabe o rancho sai, né? Sai, sai, sai. Aí vai ser logo, antes de iniciar a chuva, vamos... Não sei se dá, não. A gente vai fazer por etapa lá, né? Por etapa, né? Vai fazer uma parte, depois continuar a outra para poder ver se... Por causa da chuva, porque pode não bater. Se eu começar tudo junto aí, eu vou pegar a chuva na rua. E assim, quem sabe, eu pego a chuva pelo menos numa parte. Numa parte, é. Então tá bom. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar lá o andamento da obra lá. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, valeu. Tchau, pessoal. Não esquece aí do like. É. Para nós fazermos aí umas 50 mil visualizações. É. Tá bom, né, Roberto? Um abraço pessoal de Santa Catarina, lá de Biguvaçu. É. Toda a região de Santa Catarina aí. Tchau, pessoal. Valeu. Não pega, né? Pega não. Não pegou, mas... Não pegou. Vamos lá. Vamos lá.